E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper, F16C Viper, fazendo o lançamento do AGM-88C. No vídeo anterior a ideia era fazer só dois lançamentos para esses dois sítios de Sam. Infelizmente o S11 deu mais trabalho que o previsto. Então vou fazer o mesmo tipo de missão, ou seja, lançamento do AGM a grande altitude e sem descer lá embaixo, para não ficar aquela correria dos vídeos anteriores. Então vamos estar, deixa eu ver aqui, acima de 20 mil pés e vamos rastrear só o S15. A princípio deve ser um vídeo curtinho, porque o S15 só tem o lançador, o S11 que tem mais, ele tem mais de uma antena, né? Então ele deu mais trabalho, por isso acompanha aí. Vamos subir aqui? Vamos rastrear só o S15. Não vamos nos preocupar com o S11. Vamos ligar o armamento, AG. A única arma que eu tenho aqui no AG é o AGM-88. Ligado. Volta aqui e pego o HSD. Do lado de cá. Duas vezes, é, não, uma vez. E WPN. Beleza. 24 mil pés. Eu acho que vai ser suficiente. Beleza. Está tudo ok. Fica quieto aí. Coloque essa página aqui em SOI. Beleza. A U S11 aqui, ó. Vamos buscar na tabela 2. A U S15 aqui. Vamos aqui no S, R. Desmarca esse aqui. Eu só quero ele, viu? Só o S15. Só ele que está na minha lista de desejo hoje. Volta aqui. Coloca aqui em C, T, R. E dá um reset. Deixa eu ver. Ele vai fazer uma procura a cada 4 segundos. Beleza. Obrigado. Vamos dar um gászinho aqui. Para chegar mais rápido lá. Assim que ele pintar aqui na tela, a gente tenta travar ele. Mas eu vou falando. O S15 tem o hábito de atirar nos seus mísseis. Então atira o mais próximo possível. Sem até dar, não. Pode chegar lá perto e meter bala. Como eu estou longe aqui, só para rastrear ele. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Se for necessário, eu vou editar o vídeo aqui. Vamos ver. Vamos ver. E aí 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 E aí